Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei determinando que as polícias civil e militar registrem nos boletins de ocorrência quando um caso de violência for cometido contra uma pessoa com deficiência. A iniciativa é da deputada Marlene Fengler e tem, entre outros objetivos, gerar estatísticas mais confiáveis sobre esse tipo de crime. A iniciativa foi, na verdade, a partir de uma demanda que a gente teve na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, quando nós fizemos um levantamento dos dados com relação aos números aqui em Santa Catarina do registro de violência contra pessoas com deficiência. Nós tivemos uma dificuldade muito grande em obter esses dados. Inserindo isso no boletim de ocorrência, vai ser possível para o Estado, por exemplo, buscar essas informações para desenvolver ou definir políticas públicas para a defesa das pessoas com deficiência na área da violência, claro, e também para que a gente tenha estatísticas, dados estatísticos e a gente tenha onde buscá-los e que sejam fidedignos também.